Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Honda Bros e da Yamaha Crosser, tá? Vamos falar dessas trails de entrada. A NK ainda não foi lançada, né? Então a gente vai deixar meio que descanteio por enquanto. Mas, lembrando que eu vou comparar em relação às duas motos 2020, ok? Justamente para ser mais justo em relação a Bros e não ser injusto em relação a preço com a Crosser. Então, enfim galera, vamos falar tudo sobre elas, de potência, tudo, ok? Mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal para dar aquela fortalecida, tá? Estamos rumo a 6 mil inscritos ainda este mês e para isso eu preciso muito da sua ajuda. Então, deixa o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Lembrando que eu vou tentar ser o mais imparcial possível porque eu tenho uma Crosser, já andei de Bros, tá? Então, tenho conhecimento de ambas as motos, mas eu vou dar meu veredito final, porém eu vou tentar ser o mais, né? Vou dar só a notícia. De um lado, a trail mais vendida do país. Isso aí a gente disparado ela é. Do outro, a sua maior rival. Veja o que cada uma traz de série para o segmento, ok? O mercado das trails de entrada é um dos mais importantes do Brasil em volume de vendas. Perdendo apenas para as utilitárias, como a CG160 e das Cubes, como a BIS, né? Temos a BIS 125, 110, tá? Com 45.650 unidades comercializadas em 2020 até julho, tá? Não estou contando esse último mês agora. A Honda NXR 160 Bros é a maior expoente dessa categoria, com 51,2% de participação. Quer dizer que é mais fácil. Você vê de trail, tá? Falando de trail, é mais fácil ver uma bros do que qualquer outra trail que exista à venda aqui no Brasil. E isso realmente é algo que me deixa um pouquinho triste, tá? Que isso é basicamente só ver mais as bros, ok? Enquanto do outro lado, temos aí a Marra Cross, 160, 150. É a única rival que faz frente a tais volumes, mas só comente com 11,9%, vamos dizer, 12% de participação, né? Que vendeu 10.459 unidades no acumulado do ano. Porém, entre as duas, qual oferece mais para além dos números, né? Então vamos adentrar em detalhes mais técnicos. Vale lembrar que a Honda Bros é oferecida apenas na versão ESDD. Enquanto a Yamaha Cross tem duas configurações, que é a AS ou a Z. A diferença entre a segunda traz o paralama dianteiro elevado e oferece guarda-pó para a suspeição dianteira. No desmais, as duas versões são realmente idênticas, né? Isso acaba não mudando nada, só alguma coisa no valor, ok? E isso aí é questão de gosto, quem prefere a AS, quem prefere a Z. Você pode estar se perguntando com a moto, eu tenho, eu tenho a AS, ok? Vamos falar de preços. A Honda NXR Bros ESDD está por valor de R$ 13.247,00. Já a Yamaha Cross, R$ 150,00 a S, vou falar depois da Z, tá? A S está de R$ 13.890,00. Já a Z está no valor de R$ 14.090,00. Então, temos aqui a Cross realmente mais cara em relação a Bros, tá? Mas vamos ver se isso realmente vale em relação à mecânica, a freios, painel, o restante, né? Os detalhes técnicos. Vamos de mecânica. A Honda Bros 160, temos um motor monocilíndrico, OHC, arrefecimento a ar e ela é flex, tá? A cilindrada é 162,7 cm³. A potência é de 14,7 cavalos no etanol, tá? Vou sempre trazer os dados na maior potência, né? Que é no etanol. E o torque é de 1,6 kg, também no etanol. A alimentação é a injeção eletrônica, a partida é de tipo elétrica, o câmbio é de 5 marchas, o tanque é de 12 litros e o peso a seco é de 121 kg. Então, temos aí os dados da Bros. Comparando com a Cross, também temos um motor monocilíndrico OHC, arrefecido a ar e ela também é flex. A cilindrada, ela já perde um pouco aqui, que é 149 cm³. E a potência temos de 12,4 kg, também no etanol. Então, a gente tem aí mais de 2 cavalos à frente da Bros, né? E isso realmente é algo que dá para se sentir quando você anda de uma moto para outra. Principalmente que eu tenho o costume de andar na Cross, obviamente, a minha moto. Quando eu andei na Bros, eu senti, sim, uma boa diferença entre as duas motos. O torque é de 1,30 kg. Temos aí, vamos dizer, 0,3 kg de torque a mais. Lembrando que as potências, eu não trouxe o RPM, mas na potência o RPM é menor da Cross. O que deixa esses dois cavalos, né? Você não sente logo de início essa diferença. E o torque também vem antes. Então, meio que equilibra essa questão um pouquinho, tá? Mas, como disse a Bros, sempre um pouquinho mais forte. A alimentação, aí a gente tem empate e tudo, né? A injeção eletrônica, a partida elétrica, temos o câmbio de 5 marchas, o tanque de 12 litros. E o peso, em ordem de marcha, é de 134 kg, ok? E eu também senti que a Cross é mais pesada mesmo, tá? A Honda Bros 160, temos detalhes e equipamentos de série, tá? Temos partida elétrica, rodas raiadas, painel de instrumento digital, freio a disco na dianteira e na traseira, sistemas de freios combinados, temos o trip A, trip B, relógio e marcador de combustível. Já na Cross é S, temos a partida elétrica, rodas raiadas, painel de instrumento, também isso aí tudo empata, freio a disco na dianteira e na traseira, sistemas de freio ABS na dianteira apenas, então, onde a Cross é a vencer, nesse quesito. Apesar do velocímetro e outros instrumentos serem exibidos em tela digital, o contagio é separado por analógico, isso que eu acho muito bonito em relação à Cross é e o painel dela é realmente mais bonito, né, galera? Isso aí eu acredito que não há discussão e também é mais completo. A versão Z da Cross é temos o paralama dianteiro baixo por uma peça mais elevada, além de acrescentar o guarda-pó na suspensão dianteira, ok? Falando de suspensão, rodas e o do pneu, né? De pneu eu não tenho nada o que falar, é empate técnico mesmo, todo o pneu é igualzinho, o que você comprar para a Cross é cabe na Brose, o que você comprar na Brose cabe na Cross. Então, isso aí não tem discussão, tá? É empate mesmo técnico. Então, vamos falar da suspensão e das rodas, que também nas rodas temos empate, né? É 19 na frente, 17 atrás, nenhum segredo nisso. Agora, na suspensão temos uma pequena diferença. Na dianteira, temos um garfo telescópico na Brose, tá, de 180 milímetros de curso e na traseira temos um monoamortecedor de 150 milímetros de curso. Já na Cross é, a gente tem um garfo telescópico também de 180 milímetros de curso, então basicamente é a mesma coisa, é um empate técnico aqui. E na traseira temos um monoamortecedor com link de 160 milímetros de curso, tá? Então, chegamos à conclusão que a Cross é, tem 10 milímetros a mais de curso em relação à Brose. Mas eu já vi também, isso aí agora eu não consegui pegar, botar numa estrada de terra para testar, Mas eu já vi gente falando que, tipo, quando eles aceleraram e caíram, a Cross chegou no final, né, do amortecedor, mas a Brose não. Mas isso aí é questão muito, a questão do peso da pessoa e tal. Tecnicamente, aqui eu olho falando, a Cross acaba levando vantagem, ok? Então, a gente conclui o que nesse vídeo? Os motivos para a liderança da Brose 160 são claros no papel. Ela é mais potente e com mais torque, ainda consegue ter um preço menor do que a Reval. Na Ricões do Brasil, no Ricões onde o ABS não é tão desejado, o sistema de freios combinados atende apesar de não ser o ideal para a segurança do piloto, tá? Isso não quer dizer, porém, que a Yamaha Cross não consiga competir. Ela é sim, é mais cara, no entanto, tem o freio ABS, é de série na dianteira, né, dando uma vantagem sobre a Reval. Sua suspensão traseira tem um pouco mais de curso, graças ao uso do Link, né, então, teoricamente, o curso é melhor, que ainda evita batidas secas no fim do curso. Apesar de ter uma lista de equipamentos de série quase idêntica à da Reval, é menor, é menos potente, né, e mais cara. No entanto, um campo subjetivo, também podemos trazer um visual mais bem acertado com a vocação urbana na versão S, né, então, a gente tem o que na Crossa? Pra mim, o que pesou na hora de comprar a Crossa? Tava mais barato, tá, isso aí, pra mim, eu tenho uma 2015, tá? É aqui no meu estado, vou falar agora aqui, ó, eu realmente pesquisei das duas, tá? E acabei levando o Crossa. As duas, tava a Brosa aqui, 2015, isso há um ano e meio atrás, tá? Tava no valor de R$ 9.000, R$ 9.500, eu sei que R$ 9.000 eu comprava, tá? Se eu chorasse muito, R$ 8.500, mas aí já era uma dúvida. E apareceu essa Crossa, pra mim, em 2015, com uma roda diferente, né, a roda tá muito bonita, depois eu vou fazer um vídeo dela aqui pra vocês. O cara vendendo por R$ 7.000, o cara tava agoniado, querendo dinheiro, por R$ 7.000. Eu acabei levando, né, porque as motos são muito parecidas, e R$ 2.000 de diferença, são R$ 2.000 de diferença, né, guys? Então, é isso. O que eu tenho de ponto positivo da Crossa, eu digo que é o painel, ok? Ela, confiabilidade no motor, o motor realmente é muito confiável. Agora, em relação a 2020, né, os dois modelos de 2020, tem o uso ABS na dianteira, que também é um ponto muito positivo em relação à Crossa, né, porque quem assiste aqui, eu não tô puxando o saco, eu sempre falo, segurança nunca é demais, principalmente você que tá em moto, velho, sua vida vale muito mais do que, digamos, R$ 3.000 a mais, sei lá, tô dando qualquer valor, entendeu? Sua vida, sua saúde, vale muito mais do que isso, tá? Então, pra mim, segurança nunca é demais. E eu só saio da minha Crossa agora pra uma moto com ABS. Não digo que eu volto pra uma Crossa, porque só na dianteira não é o que eu quero, o que eu desejo, eu quero ABS nas duas. Então, posso ir pra uma Twister, pra uma Phase, obviamente com ABS. Mas, enfim, galera, eu quero que vocês deixem aí sua opinião, tá? Eu iria de Crossa, não me arrependo de ter comprado a Crossa de forma alguma. Acho o painel dela muito bonito, e principalmente os modelos mais novos, né? Muito bonito. Acho ela uma moto confiável. O motor da Yamaha é maravilhoso. Não tem essa potência toda, obviamente. Se você sente, você sente sim, que falta uma potenciazinha na Crossa. E, por outro lado, você que prefere questão de potência, tá aí correndo todos os dias, não liga muito pra segurança, sabe que anda de boa, não vai precisar, né? Você pode ir sim de Bross, ok? Que é uma moto mais potente, mais torcuda e mais barata. Também, também isso aí conta pra caramba, né? Enfim, deixa aí nos comentários quem você leva. Essa briga é muito boa, né? Eu vejo que na internet a galera tende pra Crossa, mas... Quando a gente vai mesmo pra vida real, né? A gente percebe que a Bross tem 51% de mercado das Trails, e aí o bicho pega, né? A galera realmente prefere mais a Bross. Mas eu quero saber sua opinião, tá? Agora, tipo, eu quero muito respeito, tá? Eu prefiro o Bross, explica por que você prefere a Bross, explica por que você prefere a Crossa, ou explica por que você não compraria a Bross. Você pode ser um hater de Honda ou um hater de Yamaha, né? Mas eu quero sempre respeito, sem respeito nenhum, eu excluo o comentário, tá? Seja construtivo, seja crítica pro meu vídeo, seja crítica pra alguém que comentou, seja sempre construtivo, ok? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, galera, falou e até mais.